Fala galera, tudo bem? Eu vim aqui hoje lembrar vocês de completar 100% do cadastro. Lembrem, precisa fazer o fit cultural, o perfil, o teste de lógica, teste de inglês e o vídeo. E falando em vídeo, o pessoal aqui da Craft Highs fez uma surpresa pra vocês. Galera, nós aqui no programa de estágio da Craft Highs vamos mostrar pra vocês como é fácil fazer um vídeo de inscrição do nosso programa de estágio. Espero vocês aqui semestre que vem junto comigo. Não precisa fazer uma super produção, a gente não tá ligando pra isso, o importante é falar a verdade. Queremos saber quais são as suas perspectivas de vida, o que te move, o que você quer ser, aonde quer chegar. Você acha que a Craft Highs tem tudo a ver com você? Com isso a gente vai te conhecer um pouco melhor. É a oportunidade certa pra mostrar porque você deve fazer parte da quinta maior empresa de alimentos do mundo. Venha fazer parte desse time que tem grandes desafios pra te oferecer. Tá, então não perde mais tempo. Pega seu celular, seu tablet, sua webcam, grava um vídeo pra gente e manda. Pessoal, as inscrições do programa de ensaio já estão acabando. Corre lá no site e finaliza 100% do seu processo. Vamos que vamos! Menos mimimi, mais atitude! E aí E aí E aí E aí